Oi gente, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou o professor de pilotos de avião. Vou voar amanhã, estou nos preparativos aqui para o voo e vou preparar uma navegação junto com vocês para vocês verem como que é uma navegação. Já tem um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente, esse vídeo vai ser um pouco mais prático, já fazendo as coisas mais diretamente e comentando um pouquinho sobre. Não vou explicar os conceitos mesmo, os conceitos estão explicados nesse outro vídeo, esse é uma coisa mais prática. Belezinha? Você vai precisar essencialmente das cartas, no caso aqui eu vou usar o iPad com as cartas que eu preciso e uma ficha de navegação com as informações principais que você vai precisar para o voo. Outra coisa que você vai precisar também é a ficha de peso e balanceamento, daqui a pouco eu pego uma para vocês verem, mas essencialmente é isso, as cartas, ficha de navegação e peso e balanceamento. Então aqui no Next Atlas eu vou colocar o aeroporto que eu vou partir, que vai ser Juiz de Fora e esse voo que eu quero fazer é para Jacaré Paguá, então Jacaré. Aqui nas configurações você consegue marcar com as cartas você quer, essencialmente ele vai vir assim com a carta WAC. A carta WAC ela é para voos visuais, tá certo? Só que as terminais de grande movimento elas vão ter a carta Réia, então aqui no caso eu ativei a Réia, tá? Aí na Réia duas informações, a gente tem os corredores obrigatórios que são esses com a linha preta direta mesmo, tipo com a linha preta sublinhada e tem os corredores não obrigatórios que são as com as linhas pontilhadas. Eu vou fazer um plano completo, mas na real a gente dá uma resumida. Então eu vou ver até preto, depois até vasso, depois até santa, aí entrei aqui e vai ter bastante posição. Cunha, Quema, Clube, Posse, Pontal e a partir do Pontal em Jacarepaguá tem duas opções. Se tiver em uso a pista 03, eu vou voar até Senna e vou entrar direto para pouso na 03. Se tiver na 21, que normalmente tá, a gente entra aqui, vou até Curicica e depois a gente aproxima. Só que lá na vida real, no Pontal você já vai estar vendo o aeroporto. Tipo, você já vai estar ciente de onde você tá, onde tá o aeroporto tal. Então aqui você vai meio que no visual mesmo. E tem um morro aqui, então você vai bem na costa do morro aqui, curva direita, ingressa no circuito e pousa. Então essencialmente, para Jacaré, é isso. Aí no Next Atlas, ele facilita bastante a nossa vida, porque eu consigo botar a velocidade de cruzeiro do avião e ele calcula para mim o tempo que eu vou levar em cada posição. Então, por exemplo, para eu voar aqui de Juiz de fora, até preto, esse trecho todo de 18 milhas, se eu voar a 90 nós, na real a gente vai voar a 70, né? Porque aqui vai ser o trecho inicial de subida, então a gente não vai voar exatamente a 90 nós, né? A 90 nós é cruzeiro. Aqui a gente vai fazer uma parte a 70, normalmente chega aqui a Belmino Braga, um pouquinho antes, às vezes, e estabiliza o avião. Aí esse trecho aqui vai ser 90 nós depois. E ele coloca o tempo que eu vou levar. Então eu vou levar 12 minutos. Se eu voar, essa é a 90 nós, e vai calculando isso pra gente. E caso você queira o total, é só clicar aqui em cima que ele bota o total. O total de voo vai ser uma horinha cravada. Ele facilita a nossa vida, facilita as regras de três, mas ainda assim é legal você calcular o top of climb, que é o TOC, e o top of descent, que é o TOD. Então eu uso a parte de trás da ficha de navegação para calcular. É um cálculo bem simples. Eu vou decolar de Juiz de fora. Juiz de fora tá a basicamente 3 mil pés. Se a gente vier aqui, ó, a gente tem as informações. No Rater, Juiz de fora tá a 2.989 pés. Vou arredondar pra 3 mil. Então a gente vai decolar 3 mil pés, e a gente vai subir até o nosso nível de cruzeiro. O nível de cruzeiro, como que a gente define? Depende da rota, depende de como o avião voa. Mas conhecendo o avião que eu vou voar, eu sei que eu só posso entrar aqui nos corredores, no máximo, a 6.500. Porque se eu passar disso, eu vou ter que chamar controle Rio, e aí o papo é um pouco diferente. Eu voaria, no caso, a 6.500. E aí vai ter a ver com a regra semicircular. Eu posso voar a 6.500 aqui? Posso porque é um nível par, tá? Pô, 2.2.3 é nível par? Como assim? É magnética, na verdade, né? Porque é uma magnética par. Mas como assim? 2.2.3 é uma magnética par. O que importa mesmo? São os dois primeiros dígitos. Então até 1.7.9 a gente voa ímpar, a partir do 1.8.0 a gente voa par. Então aqui eu posso voar a 6.500. Então vou subir lá pros meus 6.500. Aí, essa diferença de 3.000 até 6.500 vai ser de 3.500 pés. Eu sei que a minha aeronave sobe a 300 pés por minuto. Quanto tempo eu vou demorar pra subir 3.500 pés? Aí, pô, dá pra fazer na calculadora e tal, mas vamos por associação, né? Se eu demoro 1 minuto pra subir 300 pés, em 10 minutos eu vou subir 3.000 pés. 10 minutinhos aqui eu vou subir 3.000 pés. A gente tá falando de 3.500. Pra dar esses 3.500, quanto falta dos 3.000? Vou botar mais 300, então vai dar 11 minutos. Então vai ser 3.300. E se eu botar 3.600, vai ser 12 minutos. Então vai ficar entre 11 e 12 minutos. Vou aproximar aí pros 12, porque, né? A aeronave não sobe como deveria subir. Então pra até o meu toque, eu vou demorar 12 minutos. Vindo agora pra ficha de navegação, a primeira coisa que a gente vai colocar aqui no início vai ser do aeroporto até o toque. E eu, particularmente, vou explicar a ficha na verdade, né? Pra vocês entenderem. Aqui em cima é só a data, a aeronave, nada demais. Era a aeronave de partida. Eu já imprimi ela com as informações de Juiz de Fora, pra não ficar repetindo. E aqui no caso a gente vai pra Jacarepaguá. Então a gente coloca aqui Jacarepaguá. E a gente vai no rota aérea de Jacarepaguá pra saber as informações aqui do aeroporto. Então a elevação, 10 pés, é nível do mar. Dimensão da pista, é 900 por 30. Pista pequena. As pistas são 03 e 21. Igual ao Juiz de Fora, exatamente igual. As informações de ATC que a gente tem, né? Serviços de tráfego aéreo. A gente tem o solo, na 1, 2, 1, 6. A gente tem torre, lá é controlado. 1, 1, 8, decimal 4. E a gente tem controle rio. Aí pro controle rio, você pode achar nas cartas de procedimento do aeródromo. Ele tem EAC, por exemplo. Aqui ele fala controle rio, ó. 119, 0. 119, 35. 120, 55. 120, 6. Essa aqui usa bastante. 126, 2, 0. 119, 0. 1, 3, 3, 3. Essa é bastante também, 1, 3, 3, decimal 3. Aí se quiser ainda, dá pra botar o centro. O centro a gente acha aqui na carta, ó. Aqui seria o centro Curitiba, setor 8. Aí se eu vier na ARC, consigo informação do centro. Ó, se eu não botar ARC, já aparece pra mim aqui, ó. Setor 8. Aí são essas frequências do centro. Primeiro, normalmente, é a 1, 2, 1, 5, que é a frequência de emergência. Mas existe também a 1, 2, 4, 0. A 1, 2, 5, 3, 5. E a 1, 3, 2, 4, 5. Por que que eu quero a frequência do centro? Se eu sou visual, eu não vou chamar centro. Porque se der merda, você chama centro. Se você se perder, você chama centro. É difícil perder com o celular hoje em dia. Mas vai que o celular acaba a bateria, tá sem sinal, sei lá. Não custa nada anotar, né? E aqui no setor 8, ele coloca também, ó. Aqui embaixo. É só ir na carta de aerovia que você vai ter a informação do setor. E logo abaixo vai ser as informações do centro. A 1, 2, 1, 5, como eu falei pra vocês, é a frequência de emergência. Então a gente não chama na 1, 2, 1, 5. Só se realmente der muita merda. E aí, beleza. Essas são as informações principais que eu preciso anotar pra Jacarepaguá falando de voo visual. Centro, controle, solo, torre e fechou. Ah, e se vocês quiserem também, uma informação a mais pra vocês, vocês podem ouvir o Atiz do Galeão. Na IC do Rio, ele fala pra gente ouvir o Atiz do Galeão pra chegar no setor. Procura alguma carta que tenha o Atiz. Pode ser a própria DC. D-A-T-Z, ó. 1, 2, 7, 6. E a gente pode ouvir também a Jacarepaguá, mas normalmente vai ser a do Galeão que vale mais mesmo. 1, 3, 2, 6, 5. Então, beleza. Anotadas as informações, aí a gente vem pro aeródromo de alternativa. No caso dessa rota, o aeródromo de alternativa que eu posso botar, tem alguns aeródromos aqui no meio, né? Posso botar a própria Juiz de Fora. Caso de merda, a gente volta. Pra alternativa, eu achei um aeródromo aqui, Cian, que é no meio termo aqui, Clube Céu. É privado, mas caso de merda, né? Não importa. A gente só vai pra lá e pousa. Vou botar as informações desse aeródromo de alternativa. A elevação, ele é 49 pés. A dimensão na pista, 750 por 20. É uma pista bem pequenininha. 13,31. Não tem nada, não tem tráfego, não tem, enfim, não tem controle, não tem nada. Então, agora vindo pra parte do que a gente vai fazer na rota, eu começo a notar aqui as minhas situações. As posições que eu vou voar, né? Então, altitude, eu coloquei 4,100 porque é a altitude do circuito de Juiz de Fora. Quando eu decolo, eu vou seguir, o mapa já fala pra gente, ó, magnética 228. Então, o rumo aqui eu boto 228. E até o toque, como eu falei pra vocês, a gente vai demorar 12 minutos. Então, se o avião voa a 70 nós até chegar no cruzeiro, significa que ele voa 70 milhas em 60 minutos. Se eu voar 12 minutos, quanto vai dar isso? Então, vão ser 14 milhas. Então, 14 milhas, em 12 minutos eu vou voar 14 milhas, e aí vai ser o toque. Aí eu faço um bizuzinho aqui, que é marcar isso aqui mais ou menos no meu mapa. Então, eu vou meio que no feeling aqui, vendo? Deu, ai, cravado, 14 milhas, coisa linda. Então, eu já deixo marcada no mapa pra você saber, tipo assim, vai ter uma cidadezinha próxima, vai ter um morro aqui mais alto. Vai ser perto do Rio Preto, que é esse rio que passa aqui. Então, perto da posição preto, eu vou estabilizar o avião. Então, a distância vai ser 14 milhas. Quando a gente tá afastado 10 milhas de Juiz de Fora, a gente chama a frequência livre. Então, eu já vou anotar aqui, que a gente vai chamar na livre, só pra não esquecer. E o tempo estimado, como eu calculei aqui atrás, 12 minutos. Aí, eu só ir fazendo assim, ao longo do voo agora. Aí, do toque, eu vou voar pra preto. Aí, vão ser 4 milhas, porque antes tava aqui 18 milhas na inicial. Eu tirei as 14 do toque, vão ser 4 milhas. Aí, ele já calculou tudo aqui pra mim, ó. 2 minutos. Aí, minha altitude vai ser 6.500, que já é o cruzeiro, que a gente já vai estar estabilizada. E o rumo vai ser o mesmo, 228. Depois de preto, eu vou pra vaso. 22 milhas, 14 minutos. 6.500. Na magnética, 223. Então, qual a parada? É só ir vendo as altitudes dos corredores, pra você não fazer cagada. Você não passar num corredor mais alto do que pode, né? A mais no Rio, que tem bastante avião em procedimento IFR. Depois de vaso, a gente vai pra Santa. 11 milhas. Magnética, 1.88. A 6.500 também. Aqui, na real, vai rolar uma parada interessante. Quando a gente entrar no corredor, que é o corredor Charlie, que é esse aqui. Quando a gente passar em cima de Santa, a gente tem que estar a 3.500 no máximo. Porque a gente já tá bem perto do procedimento IFR do Rio. Então, nesse trecho de vaso até Santa, a gente vai descer pra 3.500. Eu gosto de botar um asterisco aqui, só pra lembrar que vai ter essa descida nesse momento. Depois de Santa pra Cunha. Aí, tudo, a gente vai manter esses 3.500. E esse trecho aqui tem bastante posição e distâncias bem pouquinhas. Aqui acontece um negócio legal, que é o quê? Depois de clube, a gente tem que descer pra 3.000 pés. E manter esses 3.000 pés até Pontal. Na verdade, manter direto 3.000 pés. Só que tem um Notam, que é uma notícia pros aeronavegantes, falando que alteraram essa restrição pra 3.500. Então, a gente tem que manter aqueles 3.500 aqui. Então, só um detalhezinho de Terminal Rio. Aí, galera, agora eu faço as anotações. Terminei até o Pontal. Depois do Pontal, a gente segue o visual. Agora, eu costumo fazer as anotações finais, assim, que faltam, né? Então, por exemplo, depois de vaso até Santa, quando a gente passa nesse lugar aqui, você repara que a linha tá pontilhada e ela fica constante. Nesse lugar, a gente tem que chamar o controle Rio. E, na verdade, a gente tem que chamar o controle Rio 5 minutos antes de ingressar na Terminal. Ele tem essa linha vermelha aqui, que tá delimitando pra gente a Terminal do Rio 2 e 3. Acho que essa de cima é Rio 2. 5 minutos antes de ingresso, eu tenho que chamar o controle Rio. Então, interceptei vaso. Entre vaso e santa, eu tenho que já botar o rádio no controle Rio, ver se vai pegar o sinal e chamar o controle. Então, eu gosto de anotar aqui vaso e santa, chamar o controle Rio. E eu boto as frequências aqui também. 1, 2, 6, 2, 9, 0, e 1, 3, 3, 5, 3. E é isso, galera. Basicamente, da ficha de navegação, é isso que tem pra anotar. Aí, eu gosto de fazer também a ficha da volta, que é essencialmente a mesma coisa, só que voltando. Se você quiser, dá pra calcular quanto de combustível você vai gastar pelas milhas voadas também. Mas não é uma coisa super necessária no PP, não. Aproveitando que eu falei do Notan, vou mostrar o Notan pra vocês, que é um Notan interessante de vocês procurarem. Que é, tem que procurar o do aeroporto de saída e de chegada, mas é legal vocês verem também o da terminal que vocês vão voar. Com o Notan do controle Rio, tá? Rio de Janeiro TMA. Ó, por exemplo, aquele exemplo que eu falei, a primeira mensagem que aparece, Hatch Arly, entre a posição clube e a posição pontal, a atitude compulsória é modificada pra 3,500. Que era exatamente aquele igual, ó, entre clube e pontal. Onde a gente tava vendo aqui, era entre clube e pontal. Exatamente esse trecho. Então eles alteraram pra 3,500 a altitude compulsória. Tem bastante voo de planador também, que eles colocam, atividade aérea, atividade militar. Ó, altitude minha, ré. Ré de helicóptero, então não importa pra gente. Um detalhe legal é, por exemplo, cara, eu não sei onde é essa região do Unas aqui, não sei se vai atrapalhar no meu voo. Vocês podem clicar aqui no número do Notan, que é o ICE 719 e tal. Ele vai abrir essa parada aqui e vocês botam ver Notan no GeoIS Web. Aí ele plota no mapa e vocês conseguem saber se vai passar na rota de vocês ou não. Ó, uma parada no mar, porra. A gente não chega nem perto. Esse Notan não vale pra gente. E aí é só fazendo isso, vendo os Notan, bate o olho aqui. Ó, tiro real, tiro real, essas coisas militares aqui acontecem. Terminal Rio é muito grande, né? Então eles colocam tudo aqui. Mas é bom bater o olho pra ver se alguma coisa vai alterar no seu voo. Tem um Notan interessante aqui, que é por causa do G20. Vai ter uma área bem longa aqui, fechada, por causa das aeronaves do G20. Falta só comentar sobre a ficha de peso e balanceamento. E, essencialmente, como que acontece a ficha de peso e balanceamento? Aqui nesse quadrado inicial, você vai colocar a etapa. Ou seja, eu vou voar uma hora pra Jacaré, como a gente viu. Vou voltar mais uma hora de voo. Então, cravou uma hora certinho, vão ser duas horas de voo. E aqui no próprio peso e balanceamento tem o valor. O Césna gasta 20 litros por hora. No caso de duas horas, eu vou gastar 40 litros ou 12 galões. São 6 galões por hora ou 12 galões. Pra alternativa, eu vou fazer o cálculo de quanto tempo eu vou demorar pra alternativa. Vou colocar aqui, vou converter aqui em galões também. Reserva. Aquele mínimo regulamentar, que a ANAC determina. 30 pra de dia, né, pra voo visual. 45 pra de noite. No caso aqui vai ser 30. E aqui vai aparecer o mínimo requerido que você tem. Você soma todos esses valores aqui que a gente colocou. Mínimo requerido. O adicional, você pode colocar se você quiser. No caso do voo de instrução, a gente sempre voa com tanque cheio. Então você coloca o adicional e no bloco fio você vai ter o avião com tanque cheio. Aqui nesse outro quadrado, a gente coloca os pesos. Então piloto e passageiro, no caso o instrutor, né. Então eu vou colocar a minha soma do meu peso mais o do instrutor. E eu tenho que colocar em libros, porque aqui em cima tá em libros. E aqui ele já bota a cola pra gente. Um quilo vale 2.205 libros. Então a gente faz essa conversão. Depois coloca o combustível total, que a gente vai ter aqui. No caso, aqui sempre dá 144 libros. E bagageiro, você vai levar ali as suas coisas. Enfim, os documentos do avião e tal. Então coloca ali uns 10, 20 quilos de bagageiro. E aqui você vai pegar esses valores e você vai procurar nesse gráfico. Então você vai rebater o valor. Por exemplo, o 144 que eu falei vai estar aqui entre os 140 e os 150. Então eu venho aqui e eu vou ver que vai ter uma reta pra o combustível. Todas as retas que tem aqui, elas têm determinações de qual reta é qual, né. E aí você vai observando pelo valor que você achou aqui em cima. Observa a reta e vê qual reta que você tá procurando aqui na descrição. E assim você vai achar o momento da força, que é em relação ao centro de gravidade. A partir do momento, você coloca aqui todas as informações do momento. E você vai achar o peso total do avião e o momento resultante ali do avião. Então pra você saber onde tá o CG. Aí você vem nessa outra folha, que é o envelope do avião. Centro de gravidade, momento e envelope, né. Envelope e momento. E aí você vai bater esses dois valores. O peso do avião, o Load Airplane Weight, que é o peso do avião. E o momento, Load Airplane Moment. Se tiver dentro desse envelope aqui, você pode voar. Se tiver fora, o avião tá desbalanceado e pode dar problema. Aqui, sempre pra cá, é como se fosse o nariz do avião. E pra cá, é como se fosse a cauda. Quanto mais pesada a cauda, antes você vai rodar a decolagem, mais fácil de estolar. Enfim, quanto mais pesado o nariz, mais estável vai ficar o avião. Vai ser mais difícil de subir e descer. Você vai ter que fazer mais força. Essa ficha aqui do envelope do voo significa isso, basicamente. Então, pessoal. É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Vou tentar resumir bastante aí na edição. Pra que fique um vídeo mais compacto e vocês consigam ver isso de forma mais rápida. Pra quem tiver aí na instrução, aprendendo a preparar o voo de navegação. Eu acho que é uma coisa muito maneira. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixem aí na descrição. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham tirado todas as dúvidas. E é isso. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho